Olá, então aqui é o professor Marco Bittencourt, aqui no meu canal do YouTube Aprenda a Pintar, aonde eu vou fazer os outros detalhes que já está seco, a minha pintura. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve aí para ajudar o professor aqui. Compartilha com outros amigos, amigas que gostam de pintura. E quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho, para que você sim receba os informativos, que eu sempre estou com alguma novidade no canal. Então, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho aí para o professor. Então, vou começar aqui, vou vir com o meu Pituá 4620, vou ir na minha tinta branca, para dar a luz seca ali. Então, vou vir aqui na minha tinta branca, vou lá tirar o excesso no meu paninho, vou vir aqui, vou dar umas batidinhas aqui, vou aumentando para fora. E agora eu venho leve com a minha mão aqui e acentuo melhor afinando aqui embaixo. Venho acentuando melhor aqui a parte aqui de cima e aquela outra parte lá em cima. Então, aqui eu dou essa, vou até aumentar um pouquinho mais, para deixar mais redondinho esse brilho aqui. E aqui eu venho afinando para esse canto. Aqui aproveito a própria sugerinha do pincel aqui, com batidinhas. E lá mais um pouquinho da batidinha, para deixar mais iluminado esse nosso coração. Então, vou posicionar agora aqui o que eu vou fazer, que seria essas flores, a tag, a fita e a bolsinha. Então, vou entrar aqui nessa... Peço até desculpa, porque tem cachorros nos vizinhos aqui, a minha rua é movimentada e os au-au, assim que eu deixo estar gravando, eles querem sempre aparecer na gravação. Então, vou vir aqui com o meu pincel número 10, 454, e vou pintar primeiramente esse laço, mas antes disso eu quero aqui fazer essa parte aqui que ficou faltando. Vou vir com o jacarandá, aqui ó, nessa partezinha com 421, número 4. Vou colocar aqui o jacarandá, aqui ó, como se fosse a profundidade, né? Fez a sombra lá embaixo, aqui, e aqui bem nesse cantinho, ó. Vou com batidinhas ali, e deixo bem essa parte aqui do redondinho da tag, né? Lá vem o meu pincel. Vou aqui agora acentuar melhor essa parte aqui com o meu cerâmica, bem mais pertinho aqui da minha fita aqui, ó, com cerâmica, com o meu pincel 421, número 4. E vou deixar bem mais finalizada essa parte. Vou vir agora com o meu vermelho vivo, que essa fita vai ser vermelha. Então, eu vou vir com o vermelho vivo, marcando algumas partes. Estou com 421. Vou depositar essa tinta aqui, ó, no meio. Vou pegar aqui no meio, ó, e vou depositar essa tinta vermelho vivo. Colocar aqui em uma boa parte. Vermelho vivo. Certo? Coloquei aqui o meu vermelho vivo. Aqui eu vejo se está bem preenchido, né? Porque é a minha base. Então, coloco aqui. Vermelho. Aqui eu sigo um pouquinho mais pra baixo. Com esse vermelho vivo. Ó. Coloquei aqui o meu vermelho vivo. E já vou vir com um tom profundo, vermelho profundo. Aonde eu já vou dar, escurecendo mais, onde tem profundidade ou sombra, tá, pessoal? Então, é a minha primeira sombra, pra depois eu vir com outro tom. Então, aqui eu venho com o vermelho profundo, aqui chegando perto, debaixo do vaso, aqui, ó. E lá eu vou deixar aquela pontinha lá. Puxo um pouquinho pra cima. Venho daqui, ó, bem nesse cantinho aqui, coloco pra cima do meu vermelho ali. Vivo aqui, eu vou colocar só aqui nessa parte. Ó. Coloquei ali, lá eu vou deixar um pouquinho do nosso vermelho vivo lá pra dar uma luz. Senão vai ficar tudo escuro. Venho com o vermelho profundo deste lado. Ó, acentuando mais esse lado aqui de baixo. Ali embaixo, ali, daquela parte ali, daquele outro laço que ficou sobre, né? Então, eu coloco aqui. Já aqui embaixo, pra cá, eu venho com o vermelho profundo. E bem lá embaixo, que que eu deixo esses tons aqui, pra mim entrar com o berinjela. Certo? Estou entrando com o berinjela bem nesses cantinhos aqui, ó. Ali, lá naquele cantinho lá. E vou seguindo aqui na parte de baixo, ó. Vem de lá e sujo com o pincel do lado de cá. Vou vir aqui definindo aqui, dividindo um pouco. Ó, só coloco nessa pontinha e puxo. Aqui eu venho, deixo bem feito aquela partezinha ali, puxo um pouquinho desse berinjela pra cima. E nas divisórias aqui, eu vou vir com mínima coisa o meu pincel. Ó, bato assim, retinho mesmo. Não subo muito a tinta, é só pra gente ter a sensação da divisória, né? Das tintas. Vou lavar bem o meu pincel, porque eu já vou aproveitar aqui o meu cerâmica. E quero colocar um pouco de cerâmica aqui, onde ficou aparecendo um pouco ali. Ó, vou vir com cerâmica. Ó, já vai me dar ali o efeito que estava faltando do meu tecido. Certo? Feito essa parte, vou acentuar melhor aqui com o meu vermelho vivo, nesse cantinho aqui. Ó. Aqui também, onde eu vejo que a trama não está bem, com bastante tinta, não digo, mas cobri a minha trama. Aqui também. Então, fiz isso. Vou vir lá no meu vermelho vivo e vou indo até uma boa parte, ó, com o vermelho vivo. E vou novamente fazer deste lado aqui também. Então, eu vou vir com o vermelho vivo. Ó, vou levando sobre lá e aqui também. É uma boa parte. E aqui, eu deixo mais a parte de cima. E aquela partezinha lá que faltou, que eu vou botar o nosso vermelho vivo pra aparecer bem ali, né? Ó. A entrada dele lá, mas iluminar. Que se eu botar escuro com o jaco, que já está o jacarandá lá, não iria aparecer nada. Posso iluminar esse com vermelho fluorescente? Posso. Mas no meu caso aqui, eu não quero chamar tanta atenção com a fita, tá? Vou vir com o jacarandá aqui, fazendo uns acabamentos que eu desejo aqui, ó. Mais pertinho da fita, me deixando mais o efeito, ó. Então, aqui, nessa parte de baixo aqui. Ó, deixando melhor o acabamento aqui embaixo, de ambos os dois lados, certo? Vou deixar aqui mais escuro. Estou usando o jacarandá em alguns momentos, certo? Fiz essa parte aqui, eu vou ir agora para a minha tag. Minha tag aqui do lado, tá? Então, eu vou vir com o pincel 454, número 12 aqui, para mim cobrir esse meu fundo da minha tag aqui. No meu caso aqui, eu vou usar o marfim como a minha base. Toda a tag, ó. Posso, o que eu posso fazer? Colocar aqui um pouquinho da minha tinta, ó. E vir lá com o meu pincel pituá. Deixa eu lavar bem ele aqui. Com o pituá 4620. Vou limpar bem aqui no meu tecido. E posso vir aqui, ó. Cuidando, claro, com os cantinhos. Mas, ó, ele me facilitando. Venho lá no meu, ó. Vou colocar aqui o marfim. Porque a base da minha tag aqui será o marfim. Com o acabamento no jatobá. Então, eu vou vir aqui. Ó, cuidando bem os cantinhos. Movimentos circulares quando me dá o espaço para isso. Para entrar bem na trama do meu tecido. Fiz isso. Vi que entrou bem, ó. Com os movimentos. Só preenchi. Posso entrar já com o jatobá. Posso usar, primeiramente, o outro pincel. Número 454, número 10 ou 12. E vou usar um pouco do marfim. Onde aqui, ó. Nesses tons aqui, onde não chegou muito o meu pincel. Então, eu venho aqui com o nosso marfim. Definindo bem esses cantinhos aqui. Ó. Porque ele, como ele é a minha base, né? Então, eu tenho que preencher bem ele. Ó. Cuido aqui. Viro o meu pincel para esse lado. E deixo bem. Preencho bem, tirando esses riscos do meu carbono. Se precisar ir e vir com mais tinta depois que tiver meu trabalho completo, eu venho e deixo bem mais completinho essa parte, tá? Então, aqui eu deixei retinho. Aqui também. Cheguei aqui na parte do lado. Isso aí. Tudo preenchido. Ó. Aqui embaixo, que eu não coloquei muito, que eu vou entrar com o jatobá. Vou vir agora com o jatobá e vou escurecer mais esse canto aqui de baixo, nessa lateral. Lá, vou deixar um tom mais clarinho. E vou fazendo isso aqui, ó. Vou misturando com o meu marfim. Vou colocar aqui. Tem uma boa parte. Lá, eu vou fazer assim só com o pincel sujo para dar o efeito ali da lateral. E vou movimentos circulares e volto lá com o meu pituá. Ó. E vou deixando mais esses cantinhos aqui mais definidos. Ó. Não coloquei nenhuma tinta, é sim a sujeira que está do marfim. E ele vai me deixar essa sensação aqui, ó. Puxado para aquelas tagzinhas bem suave, tá? Então, ó. Fiz isso. Volto com o meu pincel. Lixado. Vou colocar mais nesse cantinho aqui, que eu vejo necessidade aqui, ó. Nesse cantinho, nesse cantinho. Ó. Deixo bem feitas essas partes aqui. Vem puxando. Deixo aqui o cantinho. E vou suavizando. Vou levar um pouquinho desse jatobá para lá. E vou deixar mais acentuado para esse lado. Movimentos circulares. Ó. Movimentos circulares. Que eu venho novamente com a sujeira do meu pincel aqui. Faço movimento circular agora para suavizar. Volto com o meu marfim aqui. E vou deixar mais definido esse cantinho. O marfim aqui. Ó. Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho do marfim para suavizar mais esse tom aqui. Vem com o marfim por cima do jatobá. Mas ele vai ficar aquela marquinha ali, ó. Vou lá no meu marfim. Vou definir mais esse cantinho aqui. Ó. Certo? Vou vir com o meu 421 número 4. E o meu marfim. E vou deixar essa pontinha aqui, ó. Mais clarinha. Posso vir com o filete. Posso vir com o filete aqui. Mas como eu quero colocar essa tinta aqui, ó. E com batidinhas. Eu quero deixar mais suave assim, ó. Eu não vou entrar com o filete. Aqui eu posso usar. Bem lá, ó. Que eu posso chegar bem perto. Do retinho lá, ó. Deixo bem marcado o marfim deste lado. Posso vir agora com o marfim. Dando um risquinho aqui no meio. Ó. Bem aqui em cima. Com o marfim. Aqui eu também venho com o marfim. Ó. Para dar esse tom aqui, ó. De já breve luz, né. Porque eu posso entrar com o branco. Mas aqui eu quero este marfim. Dando esse detalhe aqui. Que depois eu vou bater um extenso aqui, tá. Bom. Agora. Eu posso vir. Com. O nosso tom aqui. Que eu posso dar um pouquinho mais de luz. Nesse vermelho. Se vocês tiverem. O vermelho fluorescente. Vocês colocam. Ou se não. Eu posso vir aqui. Dar um detalhe com o amarelo pele. Posso dar também. Um leve efeito aqui. Nesse vermelho aqui. Eu posso vir com o amarelo pele. Aqui, ó. Amarelo pele. Dá uma pré luz aqui assim, ó. Amarelo pele aqui. E aqui também. Onde tem mais luz aqui. Eu posso vir com esse amarelo pele. E dar esse detalhe aqui. Onde vai me dar uma luz. Nessa fita aqui. Mais o cantinho aqui. E lá eu posso finalizar mais fininho. E aqui também. Certo? Já dá um destaque aí. Nessa luz. Preve aí, né? Então só vamos fazer agora. Este laço aqui. Tá? Vamos lá. Vou voltar aqui. Aqui eu vou ter que usar o 421. Número 4. Você pode usar o número 2, né? Mas enfim. Ó. Vou vir com o vermelho vivo. Colocando o vermelho vivo aqui nesse nó. Esse nozinho tem pra cá também. E vou preenchendo a minha base. Agora aqui eu vou colocar todo o vermelho vivo. Ó. Vou colocando o vermelho vivo. E depois eu venho escurecendo, dando os tons. Então eu tô usando a minha base em toda a fita. Ó. Vim aqui. Vim aqui. Ó. Então eu vou preenchendo tudo que é aqui a parte onde eu quero que é a minha fita, tá? Depois eu só venho separando aonde eu quero luz e sombra. Ó. Então eu tô vendo com o vermelho vivo aqui. Só preenchendo. Então aqui eu já posso colocar ali que depois eu só venho dividindo. O bom nesse momento é estar com o risco à tua frente pra saber depois onde fica a sombra, onde vai ficar mais iluminado. Ó. Então eu venho aqui já. Então eu venho aqui já. A fita aqui deu uma virada. Terminou aqui embaixo. Só que ela está por baixo daquela outra lá. Então eu venho aquela outra. E coloco aqui daí. Essa fita, encerro ali. Então eu fiz tudo. Tenho que cuidar aqui que tá aparecendo o meu carbono amarelo. Aqui. E passei ele um pouquinho. O que que eu venho? Venho com o pincel limpinho. Tiro o excesso aqui um pouco desse vermelho aqui da ponta. Então venho novamente, ele faz esse contorno mais aqui. Isto. Então a minha base está pronta. Coloquei aqui. Certo? Fiz essa parte, eu venho com o vermelho profundo escurecendo alguns tons. Por exemplo, aqui eu quero uma dobra. Então deixa eu aproximar mais pra vocês enxergarem. Só um minuto. Tá? Quero que eu aproximar mais aqui pra vocês. Então aqui eu venho com o vermelho profundo. Dando aquele efeito de dobra pra lá, né? Fez a dobrinha ali. E, por exemplo, eu quero fazer aqui definindo mais se estou venho com o vermelho profundo. Dividindo um pouco aqui. Essa parte do nó. Ó. Escureço um pouco aqui. E ali eu vou dividir aquela fita que tá pra lá. Então, se tá por baixo, isso aqui vai ficar mais o tom escuro aqui nessa ponta. Aqui da parte de baixo vai escurecer mais esse cantinho. Certo? Agora aqui eu divido aqui que vá pra lá. Porque, né? Esse laço está por cima dessa fita aqui. Aqui eu vou fazer uma dobra. Ó. Fazer uma dobra aqui. E aqui também eu vou fazer uma dobra assim. Aqui eu defino. Certo? Agora eu venho lá com o tom que eu quero, nesse caso, o vinho. Vou botar um pouquinho do vinho aqui. Vou fazer reforçando essas... Ó, a minha dobra. Então, eu venho com o vinho. Reforço ali um pouquinho mais. Aqui na parte de baixo. Aqui onde tá o... Ó, o risco da... Aqui eu venho, ó. Faço aqui, ela dobra. E aqui a partezinha que tinha dobra pro lado de cá. Então, eu venho, deixo, ó. Dessa forma aqui, ó. Os tons mais escuros. E sujo um pouquinho aqui embaixo, onde ficou ali a dobra, né? Tá abaixo. Coloco um pouquinho aqui. E com batidinhas eu vou reforçar aquela sombra que tá em cima. E só nesse cantinho aqui também. Que só com a sujeirinha do pincel eu coloco aqui embaixo e aqui embaixo também. Só pra dar aquela sensação. Certo? Agora eu vou vir com o berinjela pra definir mais esses pontos aí. Então, eu vou vir aqui com o meu filete, aonde eu vou estar definindo melhor essas pontinhas aqui. Meu 42200 filete liner aqui, né? Eu vou vir com o berinjela, ó. E vou definir mais essas sombras. Então, eu venho aqui. Coloco aqui. Aqui um pouquinho. Lá onde, ó, deu a dobra, vem bem ali suave e desço assim, ó. Um pouquinho. Aqui desse lado, ó. Subiu pra lá. A dobra lá. Então, aqui também eu vou vir, ó. Definindo mais aqui, ó. A parte aqui de dentro, ó. Das fitas. Aqui também eu posso puxar um pouquinho. Fazendo uma leve sombra aqui. Então, eu coloco ali e venho separando aqui, ó. Com o berinjela aqui, mínima coisa, mínima coisa desse lado. Nem espalhei lá. Venho aqui e deixo essa dobra bem aparente aqui. E bem aparente daqui que vai pra lá. Então, venho mais próximo aqui. Marco aqui embaixo, ó. Com o filete, puxo assim os risquinhos. Aqui eu vou definir melhor essa parte aqui com o berinjela, ó. Dividindo aquela fita que tá lá em cima dessa. Fiz isso, eu volto com o 421 e dou uma puxadinha. Ó, nesse berinjela aqui, ó. Mínima coisa, eu bato o pincel e bato o pincel aqui. Que dou uma acentuada melhor nessas dobrinhas aqui que definiram melhor o nosso espaço aqui das fitas. Certo? Vou vir com o berinjela bem nessa parte aqui, ó. Mínima coisa, mas vou vir. Pra deixar mais definido aqui. Ó. O nozinho com batidinha já apareceu lá. Certo? E pra aquela luz que eu vou dar depois lá, que vai secar, eu vou usar o amarelo pele. Só que, como ele tá úmido, a tinta não vai ficar boa ainda, tá, pessoal? Então, eu venho com, ó, e coloco aqui, dando essas leve luz aqui, ó. Depois aqui em cima. Ó, só pra gente dar esse realce, ó, da fita e luz e sombra. Mais em cima. Em cima aqui, ó. Passando bem por cima, coloquei lá, passo bem por cima aqui do nosso vermelho ali e aqui só nessa beiradinha mesmo. Certo? Pois secando fica tudo bem perfeito. Agora, vamos fazer as flores aqui, rapidinho aqui, pelo menos, conseguimos concluir essa parte. Vou entrar aqui com o meu pincel número oito, número oito, fazendo essas florzinhas aqui, tá? Eu vou usar aqui o rosa escuro, rostinho de boneco e púrpura, certo? Então, vamos aqui. O miolo delas eu vou usar o amarelo, ouro, o ocre e o cerâmica. Então, eu vou usar aqui. Vou fazer já o miolo. Deixa eu só ver aqui pra mim o cerâmica também, que está aqui do lado. Vamos então aqui, ó. Vou fazer os miolos dos três, tá? Então, eu vou vir com o amarelo ouro, ó, em cima, amarelo ouro em cima, amarelo ouro em cima. Fez essas três partes, venho com o siena ao contrário, puxo daqui pra cima, siena natural de baixo pra cima, baixo pra cima. Peguei mais um pouquinho do siena, de baixo pra cima, certo? Fiz isso, venho com cerâmica. Cerâmica eu venho colocando mais nos cantinhos aqui, definindo mais aqui, ó, o volume dela. Venho aqui bem nos cantinhos, deixo aqui, ó, com batidinhas. Faço uma meia-lua cerâmica, bem aqui no cantinho das pétalas, ó, só com a pontinha do meu pincel e vou levando, fazendo essa meia-lua, certo? Posso utilizar aqui, pra iluminar um pouquinho mais essa parte de cima ali, do amarelo, eu posso vir com o amarelo bebê, ó, amarelo bebê, e vou bem lá em cima, ó, e coloco um pouco do amarelo bebê. Amarelo bebê, coloco lá e já venho puxando, ó, coloco lá e venho dando uma puxadinha só pra dar uma iluminada melhor nesse nosso tom aí, certo? Fiz isso, lavei o meu pincel e vou utilizar agora o número 10. 4, 5, 4, número 10. Gente, vou ficar no 8 mesmo, que eu acho que são muito pequenininhas as pétalas, né? Então, vou vir aqui com o nosso rosa pink, desculpa, é rosa pink, vou estar utilizando nas partes de baixo aqui primeiramente. Então, aqui é uma folha dobrada, eu vou vir aqui com rosa pink, coloco aqui, coloco aqui e preencho esse meu tom aqui de rosa pink, ó. Coloquei ali, vou aqui dentro colocar um pouquinho do rosa pink, aqui desse lado aqui eu vou colocar, vou preencher toda a minha base. Minha base é rosa pink, então estou vindo com rosa pink, preenchendo todas as partes que eu quero aqui e aqui também, cuidando lá os cantinhos, porque lá a gente vai dar as definições de sombra e luz. Coloquei o pink, venho com o púrpura, definindo aqui, ó. Aquela pétala está por cima dessa, então escureço mais desse lado e coloco o nosso púrpura aqui, ó. Definindo melhor essa partezinha lá, certo? Essa está por cima dessa, então venho daqui e coloco um pouco do púrpura, ó, bem assim, cuido aqui. Essa aqui está por cima daquela, então eu preencho o púrpura daquele lado e puxo, levando esse púrpura, venho aqui no canto. Não chego ali próximo, eu ponho aqui mesmo para dar um efeito de volume ali na minha, ó. Então aqui eu coloco o púrpura novamente, aqui na beiradinha para dentro eu coloco o púrpura nessa ponta de cá, para deixar mais definido ali. Vou vir com o púrpura desse lado de cá, ó, escurecendo mais aquela parte da ponta ali, ó. Coloco, venho aqui, coloco o púrpura ali onde está a divisória daquela parte ali e essa aqui está por cima daquela. Então eu vou vir diretamente lá com púrpura e já vou esfumando, ó. Coloquei, esfumei, aqui a ponta vai ser de outro tom. Então, esse tom aqui eu vou lavar o meu pincel e vou vir com o nosso rosa, ou rosa não, nosso pink aqui, ó, embaixo. Vou vir com púrpura, pouca coisa, mas vou colocar ali, vou tirar o excesso do meu pano e vou colocar o púrpura aqui embaixo. Fiz isso, lavo o meu pincel bem, porque eu vou vir com o tom agora rostinho de boneca. Então, lá no rostinho de boneca eu vou pegar de lá pra cá e vou colocando esse tom, ó, mais clarinho e vou esfumando. Aqui a divisória aqui, ó, aquela partecinha que está por cima, eu vou botar o rostinho de boneca neste canto, ó, que vai me dar a sensação de estar ali, ó, a luz sobre a profundidade, desculpe. Aqui nessa pontinha aqui eu vou colocar o rostinho de boneca, bem nessa ponta, ó, coloquei aqui na ponta e vou automaticamente só puxar aqui no meio, ó, pra dar a sensação e ir aqui pro cantinho, certo? Fiz isso, lá eu marco novamente pra ficar bem definido com o rostinho de boneca aqui no cantinho, ó, ó. Aqui, aqui eu faço o efeito de transição, vou aqui no meio e aqui eu deixo bem definido que essa pontinha, defino melhor essa pontinha aqui, espalho pra um lado, espalho pro outro e lá no meio. Aqui essa ponta é virada, então eu vou vir com o rostinho de boneca aqui nessa parte, ó, aqui e afino pro lado de lá e venho mesclando aqui embaixo. Rostinho de boneca bem na ponta, fica aquela pontinha bem perfeita daqui pra lá e venho misturando. Lá eu vou ter que botar a mínima coisa, ó, de rostinho de boneca lá naquele cantinho, porque ali é luz, porque tá sobre aquela outra parte lá. Tá, então eu coloquei lá e espalhei. Dá pra ver aí? Dá, né? Tão vendo aqui bem nesse cantinho. Então, agora eu volto com o pink pra preencher os outros tons. Ah, lá eu ainda tenho que dar um pouquinho de luz com o nosso rostinho de boneca. Posso vir com o 421 número 4 pra definir melhor aquela partezinha lá. Aqui, ó, bem aqui em cima, venho com o rostinho de boneca, ó, defino aquela parte lá, ó. Posso vir aqui no meio, onde já tinha deixado espaço pra dar um tom aqui no meio. Que eu venho com o 421, ó, e deposito melhor essa tinta aqui, a pontinha, ali no canto. Venho colocando, ó, aqui nesse canto. E vou definindo melhor, desculpa, definindo melhor aqui, aonde eu desejo que fique, ó, essa pontinha bem mais... Mais definida. Eu posso botar naquele cantinho, indo daqui pra lá, certo? E agora, aquela ponta lá de cima, eu preciso definir também aqui, ó. Porque essa tá sobre aquela lá, então defino ali. E venho na pontinha dela aqui, deposito este rostinho de boneca.